6 horas e 50 minutos. Agora a gente vai assistir a matéria sobre o caso que eu falei há pouco. O de um homem encontrado morto no porta-malas de um carro em Lauro de Freitas. Como eu tinha falado mais cedo, o rapaz de 30 anos estava com uma camisa amarrada na boca e tinha sinais de tiros na cabeça. Os detalhes você confere agora. O carro foi encontrado na Rua das Mangueiras, no bairro de Itinga. Os moradores do local, que já tinham ouvido tiros durante a madrugada, desconfiaram quando perceberam o veículo abandonado. Decidiram chamar a polícia. No porta-malas do carro, os policiais encontraram o corpo de França de Oliveira, de 30 anos. Ele estava amordaçado e tinha marcas de tiros. Os documentos encontrados no porta-luvas ajudaram a polícia a identificar o proprietário do carro. Por telefone, ele informou que no sábado estava em uma festa, quando emprestou o veículo para a França buscar a namorada. Desde então, o amigo não teria mais dado notícias. No domingo, familiares de França de Oliveira estiveram na delegacia. Não quiseram gravar entrevista, mas concordaram em divulgar a foto da vítima, na esperança de que alguém possa dar informações que ajudem a esclarecer o crime. O caso está sendo investigado pela delegacia de Lauro de Freitas. A polícia não descarta a possibilidade de sequestro. E a polícia prendeu três suspeitos do assassinato do filho do delegado, Adailto Adan, da 11ª delegacia. No velório do estudante, o clima era de tristeza, de muita revolta. O corpo de Fernando Nogueira, de 23 anos, foi velado no cemitério do Campo Santo, em Salvador. O rapaz foi assassinado com um tiro no rosto, no bairro do Palmiúdo, na última sexta-feira. O corpo de Fernando foi sepultado em Fortaleza, onde a mãe do estudante mora. O caso está sendo investigado sob sigilo. Mais três homens foram presos, suspeitos de participação no assassinato. Mais informações você vai saber daqui a pouco no Balanço Geral. Terminou neste fim de semana o sexto Salão de Negócios Imobiliários da Bahia. O balanço final dos cinco dias de evento deve ser divulgado somente amanhã. Só que os números dos três primeiros dias já animaram o setor. Foram mais de 10 mil visitantes, mais de 260 imóveis vendidos, quase 100 milhões de reais em negócios fechados por construtoras, por incorporadoras. A expectativa é que esses números dobrem quando forem contabilizados os últimos dias do evento. Foram negociados, em média, 100 imóveis por dia. No Salão Imobiliário era possível encontrar imóveis com preços que iam de 87 mil reais até 2 milhões e meio de reais. Entre eles, 21 lançamentos. No próprio local, o visitante, inclusive, podia negociar com os bancos o financiamento do imóvel e já saía com sua carta de crédito com seu imóvel comprado. Vamos ouvir o que disseram o diretor e o presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, a DEME, que foi quem organizou o evento. Nós já começamos com reunião para montar o evento do ano que vem. A expectativa nossa desse ano foi muito boa e isso anima que a gente realmente vá retomar isso e vender e trabalhar para que a gente monte novamente e o salão vira um dinamizador da economia do mercado imobiliário. A organização está de parabéns, porque eu acredito que esse salão é o salão mais bonito que nós temos. E, além disso, acredito mais efetivo. Nós temos tido uma venda muito intensa. Acredito que a gente supera a meta dos 150 milhões que nós estabelecemos como venda, que já é superior ao ano passado, em torno de 15% a 20% no ano passado. Então, todo mundo está feliz aqui, o que faz com que o salão torne cada vez mais legal para quem esteja querendo comprar, porque em um só lugar ele pode percorrer rapidamente, escolher e sair para o seu imóvel. E agora vamos falar ao vivo com a repórter Luizy Calegari. Bom dia, Luizy. Que notícia você traz para a gente? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Bom, todo mundo vem falando há muito tempo, Jéssica. A gente, inclusive, está aqui na Praça Municipal, no Centro Histórico. Todo mundo fala dos problemas que o Centro Histórico enfrenta, que vão desde a falta de segurança, como também a manutenção. Pelo menos em relação à manutenção, parece que a coisa vai melhorar um pouco, porque o governo estadual vai liberar 15 milhões de reais para a manutenção de cerca de 800 casarões do século XVIII e XIX. Eles foram restaurados entre 1992 e até 2010. E esse ano vão receber nova pintura, não só eles, mas também as ruas. Vai haver troca de lâmpadas, também limpeza dos telhados e muitos outros serviços. Quem vai coordenar todos esses serviços aí é a Condé, que é a Companhia de Desenvolvimento Urbano. E assim a população pode esperar nos próximos dias, nas próximas semanas, uma melhora, pelo menos em relação à estrutura aqui do Centro Histórico. Jéssica, agora a gente tem que ficar de olho também e fiscalizar, não é isso? É com você. Muito obrigada, Luizy. Vamos falar de esporte. Fim de semana animado para os torcedores do Bahia. O Tricolor Baiano fez bonito na tarde desse domingo no estádio do Engenhão, lá no Rio de Janeiro. O time conseguiu driblar a defesa do Flamengo e fechou o placar em 3x1, sem ainda apresentar como novo. O treinador parece que a contratação de Joel Santana acabou dando um gás no time do Bahia, que conseguiu quebrar um ciclo de 5 jogos sem vencer, que vinha seguindo aí. Com o resultado, o Bahia pula para os 24 pontos, segue na luta contra o rebaixamento, na 15ª colocação da Série A. Já o Vitória, que jogou no sábado no estádio do Barradão, acabou empatando em 1x1 contra o time do Icasa. Apesar do resultado, o gol marcado por Neto Baiano fez o Vitória sair com um saldo positivo de 1 ponto, mas não saiu da 6ª colocação da Série B. O resultado não foi muito bom para o time cearense, que desceu 1 a posição e parou em 15º lugar. O rubro negro volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o Guarani no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Agora é treinar bastante para conseguir um resultado melhor na próxima partida. E no último sábado, o estádio de Pituassu ficou lotado. Em campo, o time do Bispo Jadson e em campo também, outro time do apresentador Zé Eduardo, disputaram a partida. Adversários no jogo, mas aliados na luta contra o craque. O evento foi promovido pela Força Jovem Bahia e o ingresso para assistir ao show que uniu esporte e fé para combater as drogas foi 1 kg de alimento não perecível para ajudar instituições de caridade. William sentiu na pele os efeitos das drogas. Aos 17 anos, experimentou o craque. 3 anos depois, já recuperado, quer ajudar outros jovens a se livrarem do vício. Já cheguei a vender droga, mas aí, graças a Deus, eu fui para a igreja, fui liberto e hoje estou fazendo parte do grupo jovem aí. Estou ajudando outros jovens. Moradores de diversos bairros foram ao estádio de Pituassu participar do evento Força Jovem Bahia Driblando o Craque. Muitos deles têm amigos e parentes envolvidos com as drogas e conhecem bem os efeitos que elas causam. Para se alimentar nesse vício ruim, rouba a mãe, vende coisa de casa, é muitas coisas que eles fazem. Uma ruína na vida de muitos jovens que um dia não conheceram o Senhor Jesus. Muita gente levou alimentos não perecíveis para serem distribuídos para famílias carentes. O que a senhora trouxe aqui? 1 kg de farinha, mas no meu coração eu trouxe a esperança de combater as drogas. Com este mesmo sentimento entrarão em campo os amigos do Bispo Jadson contra a equipe do apresentador Zé Eduardo. Adversários no jogo, mas aliados na luta contra o craque. O craque vem destruindo família, destruindo os lares. E o objetivo do Bispo Jadson em me convocar para um evento desse é muito importante que o povo veio e as famílias vão se conscientizar. É preciso terminar com esse vício que é o craque. Eu acredito que todo mundo pode fazer a sua parte, somar. O que não pode é continuar morrendo tantos jovens na Bahia como estão morrendo no craque. Neste mesmo time, a Rádio Sociedade e a TV Itapuã. Se todo mundo contribuir um pouquinho, com certeza, nós não vamos resolver o problema, mas vamos amenizar bastante combatendo essa droga amaldita que é o craque. Para o secretário de Segurança Pública, iniciativas como esta colaboram com o trabalho realizado pela polícia. É muito louvável, tanto é que nós lhes demos total apoio à iniciativa. E puderam todos os jovens estarem participando dessa iniciativa, porque com certeza o vício das drogas e o acesso a elas é uma coisa muito perversa. A questão social envolve tanto a polícia como a comunidade em um segmento. As empresas privadas, as televisões, a Record é um braço forte no sentido de combater o craque. Se na partida contra o craque é preciso escalar polícia e sociedade civil, neste evento o time ganha dois reforços, o esporte e a fé. Existem momentos que as pessoas querem até abandonar, mas falta justamente essa fé, que justamente nos move, nos coloca de pé, faz a gente reagir contra esse vício maldito que é o craque. O esporte educa, o esporte da disciplina, o esporte muda a vida das pessoas como mudou a minha. O resultado do jogo foi uma goleada do time do Bispo sobre a equipe de Zé Eduardo, mas quem será que saiu ganhando? Quem está vencendo aí é a Bahia, né? A gente está junto aqui para ajudar os jovens, para combater isso. Se o Zé Eduardo dá essas notícias, mas dá triste, a notícia que ele gosta de dar é ver os jovens assim, fazendo esporte, alegrando a família. Aqui a gente coloca um pouquinho na cabeça do povo o mal que o craque faz. A partida é mais um gancho, mas na realidade o objetivo tem que ser atingido, porque o craque hoje está vencendo a gente. Mas nós dois juntos, junto com vocês de casa, a gente vence o craque.